o pessoal do youtube paulo engenheiro interior acabei de fazer um manejinho simples na minha horta plantei umas mais um pouquinho de salsa os pés de quiabo né uma sementinha de quiabo e mais umas coisitas né que eu tinha aqui vou mostrar pra vocês foi um manejo simples aqui na minha horta só tirei aquela o mato que eu tinha colocado aqui em cima ele acaba dificultando regar né e agora vocês vão ver o que foi que eu fiz aqui na minha horta a minha floresta está bem molhada choveu todos esses dias aí para trás então tem bastante matéria orgânica no chão já está na hora até de dar uma carpida as abóboras espalharam bastante então está bem vistoso aqui legal acompanha aí aqui no chão já está bom aqui no chão já está bom aqui no chão já está bom assim Se inscreva no canal. 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 E aí